Oi, gente! Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é a Luísa, do canal Tá Querida. Gente, por favor, vão conhecer o canal dela, que é incrível, vocês vão amar. Entrem. Por favor. E a gente vai gravar um vídeo das desmontagens de ter cabelo colorido. É meio difícil combinar roupa, às vezes. Às vezes tem roupa que, por exemplo, o meu cabelo agora tá azul, e aí se eu vou usar uma roupa que é exatamente a cor do cabelo, porque é muito esquisita, fica parecendo que eu tô fantasiada. E as pessoas ficam aquela tipo, ah, essa roupa combina com o seu cabelo, tipo, ah, legal. Ou, às vezes, a roupa tem um estilo muito diferente também. Eu tinha um monte de roupa meio hippie, assim, e aí quando eu pintei o cabelo de colorido, elas não combinam de jeito nenhum o cabelo, e aí eu tive que parar de usá-la. A outra desvantagem é que é caro. Você vai provar, se você não descolora em casa, o que eu não recomendo fazer, porque eu já tive uma experiência muito ruim com isso. Tem gente que consegue ouvir um vídeo, se eu vou sentir colorido em casa, que eu não sei. É, colorido em casa, mas é porque meu cabelo é muito forte, eu também não recomendo. Meu cabelo é grosso, então, tipo assim, só dá se o seu cabelo for muito grosso e forte. Então, na dúvida, vai num salão, alguém de confiança, e geralmente você vai pagar caro, porque, né, se for tentar economizar nisso, eu também já me dei mal nessa hora, e ficou um cocô, você vai acabar gastando nisso, vai acabar gastando em produtos também, você tem que acabar comprando máscara de hidratação e, enfim, acaba tendo que usar produtos bons que fazem, faz diferença. Tem um ou outro baratinho que a gente consegue dar certo, mas, em geral, pensa que vai ser caro e leva isso em consideração. É, até se você fizer o cabelo em casa, os produtos são caros, os colorante é caro, os produtos de tratamento são caros, então, não é barato ter cabelo colorido. Não. Outra desvantagem é que dá muito trabalho, sim, ter cabelo colorido, não é fácil, você vai ter que sempre ficar mantendo, sempre fazendo hidratação ou cronograma capilar, se você fizer, você vai ter que sempre estar retocando a raiz, e sempre, tipo, a raiz vai estar crescendo, você vai ficar meio incomodado com aquilo, e você vai ficar, ah, e aí o cabelo desbota, daí você tem que retocar o cabelo que está desbopado. A raiz cresce muito rápido. Cresce rápido, é. Você acabou de descolorir, mas, amiga, não, para. Então, é quase todo mês, né, que tem que estar fazendo manutenção do cabelo, e eu faço toda semana, praticamente, porque o cabelo desbota rápido, eu sei que eu pinto. Ah, eu pinto, ah. É. Não, tem gente, eu, por exemplo, não me incomodo em estar com a raiz, dá pra ver que ela está ativa com um palmo já, mas, quem se incomoda com isso vai ter que, sei lá, uma vez por mês ou menos, até, pra descolorir. Então, dá um certo trabalho. Dá um trabalho. Nossa, que triste esse vídeo, é todo meio... É, mas eu acho que... É, mas eu acho que... Que merda. Eu acho que eu tô começando aqui chorando. Não quero, mas tá cabelo colorido. Desistir, eu tô atarde, tem cabelo colorido. Ai, que triste. Agora, é o outro, é, pode detonar o cabelo. Caramba. Então, a gente não tem um cabelo colorido, tá? Não. Outra desvantagem, eu sei por que eu tô falando isso sorrindo, porque eu tô triste. Pode detonar o seu cabelo. Pode rolar corte químico, tem várias coisinhas que pode acontecer, pode, o seu cabelo pode ficar com uma textura não tão agradável. Dá uma estragada, em geral, né, no cabelo. Tem que pensar que sempre você vai ter que estar cuidando do seu cabelo. Se você quiser ter cabelo colorido, não adianta você ir lá um dia pintar e pronto, vou ficar linda pro todo o resto da minha vida. Não. Você vai ter que estar sempre tendo que cuidar e retocar, e principalmente ficar esperto no tratamento da saúde do cabelo, porque pode estragar muito o cabelo. Uma outra desvantagem bem chatinha é que às vezes a gente recebe uns olhares bem desagradáveis na rua. Em geral, as pessoas elogiam e gostam, mas pode acontecer, principalmente se forem pessoas mais velhas, você pode sofrer algum tipo de preconceito ou olhares desagradáveis na rua. O que eu tenho muita vontade é, tipo, esconder uma GoPro em algum lugar em mim e gravar todo mundo que passa olhando pra ver as reações. Porque às vezes a pessoa tá só olhando porque ela gostou, mas eu já meio que pego isso de um jeito, vai, olha ela olhando pra mim, ela gostou do meu cabelo. Tipo, já super sendo atacada. A pessoa não tava de boa, então eu queria andar por aí com uma câmera pra ver realmente o que as pessoas estão achando. Ai, faz isso. Ia ser um viral de internet. Ai, eu queria muito fazer isso. Você tem que pensar que você não vai passar despercebido. É, é, exatamente. Vai, de alguma forma vai chamar atenção, seja pro lado bom ou pro lado ruim. É, você falou não. É. Eu que falo, você fala não. Mas em geral, se você tá feliz com o seu cabelo colorido, se você tá curtindo, se você tá feliz e bem com você, você não vai ligar tanto pra isso. Deixa de pessoas olharem. Tem que pensar que a sociedade não tá preparada pro seu lacre. Exatamente. Pronto, acabou o vídeo. Pode olhar. Exatamente. Pode olhar. Tá lendo mesmo, não tá? Então pode olhar. Coisa bonita, perfeita pra olhar. Bom. Outra desvantagem é o mercado de trabalho. Dependendo, eu nunca tive problema com isso por ser maquiadora e fazer vídeo pro YouTube, mas dependendo do seu trabalho, as pessoas não aceitam isso muito bem. Eu já, criança, tava conversando, já encontrei algumas pessoas na rua que falaram, ah, adorei seu cabelo, eu queria muito poder pintar, mas não posso por causa do meu trabalho. Ainda tem muito preconceito em certas áreas, assim, pessoas que lidam com o público, tipo, caixa de mercado, coisa assim, sempre me falam que não podem pintar o cabelo, o que é uma bobeira absurda e não devia ser assim, cada um devia poder ter a cor do cabelo que quisesse, o jeito do cabelo que quisesse, até porque a cor do cabelo não vai fazer de você um pior profissional, é só a cor do seu cabelo, então, mas existe esse preconceito. Até às vezes falo, tipo, ah, eu queria muito pintar, mas não posso falar, faz uma mechinha escondida, pelo menos pra matar a vontade, um pouquinho, que pelo menos mata um pouquinho a vontade, já que não pode tudo, então... E a última desvantagem de ter cabelo colorido é que provavelmente muitas pessoas com as quais você vai se deparar na sua vida vão falar que era muito melhor antes, ai, meu cabelo era tão lindo, ai, mas tinha uma cor linda, uma textura linda, por que você vai fazer isso? Não, não seja essa pessoa, não seja essa pessoa. A pessoa fica perguntando, por que você pintou seu cabelo de azul, por que você fez isso? Mas por que você pintou seu cabelo de ruivo? Por que você pintou seu cabelo de loiro? É a mesma coisa! É, não faz sentido nenhum, só por que não é uma cor natural, que, ai, não, por que você vai fazer isso? A pessoa que fala, geralmente, tá com o cabelo pintado. Exatamente. E fica só assim, humm. Exatamente. Não, eu já passei muito isso com familiares e alguns amigos, tipo, humm. Você tem, a dica pra vida faz cara de paisagem, você não faz cara de paisagem, humm, humm. É, eu falo, a minha coisa, eu falo, pode crer. Pode crer. Boa. A gente tenta usar essa pra falar, pode crer, pode crer. E sai. E essas foram as desvantagens de ter cabelo colorido. Se isso te desanimou pra pintar o cabelo, não desanime, porque a gente gravou no canal da Luísa as vantagens de ter cabelo colorido. Então vai lá assistir, que ficou bem legal o vídeo. Dá um joinha no vídeo, se você gostou, porque ajuda muito a ranquear o vídeo, a gente cresceu no YouTube, e continua sendo maravilhosa os cabelos coloridos. Vai lá no canal dela e se inscreva, porque ela é muito maravilhosa e eu tô amando gravar o vídeo com ela. Momento fan girl. Eu só não te abraço que eu tô suada. Eu também. Tá calor, gente. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.